Sempre espirituoso, o Barack Obama conversou esta segunda-feira com alunos da Universidade de Chicago. Trata-se da primeira aparição pública do ex-presidente dos Estados Unidos desde que terminou funções. Um evento que acontece no dia em que se celebram os 100 dias da presidência de Donald Trump. Sem falar dos seus sucessores, Obama centrou-se na temática que visa encorajar e apoiar as novas gerações de líderes. Uma das coisas que eu aprendi em termos de organização é que quando se aparece num bairro, o nosso instinto é dizer às pessoas aquilo que deve interessar-lhes, em vez de passarmos os primeiros seis meses a ouvir e a descobrir o que realmente lhes interessa. Enquanto o senador do Estado do Illinois, Obama representou o bairro onde se localiza este campus e chegou a ser professor de direito nesta faculdade. É na Universidade de Chicago que deverá nascer a biblioteca presidencial de Barack Obama.